O passo 2 agora é colocar os cantos corretos, formando a face branca superior completa. Então, bom, ou seja, solucionando o primeiro layer, que é a primeira camada. A gente já fez a cruz, com os lados adjacentes casando. Agora a gente tem que achar as peças que estão aqui, corretas. Então, qual seria a peça dessa face? Aqui a gente tem a face branca, verde e vermelha. Então, a gente tem que procurar branca, verde e vermelha. Então, está bem aqui a peça, branca, verde e vermelha. Então, essa peça tem que ir para essa face. Nota que ela já está na posição. Então, quando a gente tem a face assim, para transportar a face branca que está aqui, ela tem que ser transportada nesse sentido, até o ponto. Então, como é que a gente faz? Primeiro, então, a gente quer trocar essa peça. A gente joga ela para a área de trabalho. Uma vez que ela está na área de trabalho, a gente tem que agora levar essa peça para o ponto. Então, a gente leva girando. E aí, a gente volta para a posição original. E está lá. A peça está no lugar. Agora, a gente tem que resolver esse lado aqui, que seria o azul. Não, o branco, azul e vermelho. Então, o branco, azul e vermelho. Bom, ela está bem aqui embaixo. A gente leva ela, porque aqui é o nosso leiro de trabalho. A gente pode mexer com ele. A gente coloca, então, essa face de novo naquela configuração. E agora, a gente vai levar ela nesse sentido, para o ponto. Então, a gente leva a peça a ser substituída para a área de trabalho. Essa a gente pode girar livremente. Coloca a peça na posição. E agora, leva para o lugar. Está vendo? Então, a gente tem agora a peça no lugar certo. Muito bem. Então, a peça agora, que vai estar aqui, é a peça que tem um lado laranja, um lado verde e o topo branco. Então, a gente vai procurando essa peça. Ó, a peça está aqui. Verde, laranja, branco. Agora, note que essa peça não está com aquele lado branco já aqui na lateral. Ela está invertida. A gente tem que colocá-la de um jeito certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rebater esse lado branco aqui, para a lateral. Então, o que a gente faz? A gente gira uma vez. Olha, esse lado não está resolvido. Então, a gente pode brincar com ele. A gente gira essa peça. Aí, uma vez que ela está já na posição correta, a gente tira ela dessa posição ruim. Volta sempre o lado que a gente mexeu, entendeu? Para a gente não perder a configuração superior. E agora, vamos procurar de novo a peça que a gente quer, que é a... Então, a laranja, branco e verde está aqui. Então, a gente tem que colocar ela aqui. Então, agora sim. Agora, a gente gira, olha, de forma que a face que a gente quer transportar está aqui. E a gente quer levar ela para esse lugar. Então, agora, a gente tem de novo aquele movimento. A gente vem com ela para cá, para essa posição. Então, joga a posição que a gente quer para a área de trabalho. Leva ela para o lugar e volta. Está vendo? Já está no lugar certo. Então, essa está certa. Esse está certo. E agora, está faltando... Essa está certa também. Está faltando, então, a laranja, azul, branco. Que está aqui onde está o meu dedão. Laranja, azul, branco. Veja aqui. Eu tenho que colocar ela como? Em oposição, né? Então, como essa aqui é a área de trabalho, posso girar. Ela vai ter que chegar aqui. Chegou. Então, agora eu tenho a face que eu quero transportar para cá. Ela vai fazer esse caminho. Então, vamos lá. Rebato. Coloco a face que eu quero no lugar. E volto. Agora, a gente tem já a primeira etapa da nossa fase por camadas, que é a solução da primeira camada. Você pode ver formando um T nas laterais. E a face superior concluída já. Então, vamos lá. E aí E aí E aí O que é isso?